Hello guys, hi everybody, let's continue, vamos continuar aqui então, next page, próxima página, 159, lá na página 159, too big or not small enough, prestem atenção nessas palavrinhas, too, tá, com dois os, too big, grande, demais, ok? Or not small enough, ou não é pequeno suficiente, então essa palavrinha aqui, enough, é bem diferente, né, a maneira que se escreve e que se pronuncia, né, enough, suficiente, ok? So, let's read the dialogue, ok? Look at the clothes and accessories, vocabulary, and test your classmate, tá? Estão falando sobre as roupas e os acessórios, tá? Stella and Helen have an invitation to go to a birthday party. A Stella e a Helen, elas têm um convite pra ir a uma festa de aniversário. Now they have to decide what to wear. Ah, aí é difícil, hein, agora elas têm que decidir o que usar, o que vestir. So, listen to them and complete their dialogue. Vocês vão escutá-las e, no caso eu, né, escutar a minha voz e completar o diálogo. Helen diz, I don't know what to wear to Mary's birthday party. Eu não sei o que vestir, né, pra festa da Mary, né, coisa de menina, né, é sempre assim difícil decidir. A Stella diz assim, well, I'm not sure you have a lot to wear. Let's see. What about this black dress? Black dress. Bem, eu não tenho tanta certeza que você tem muita coisa pra vestir. Vamos ver, que tal este black dress? Vestido preto. A Helen diz, it's too old. Está velho demais. A Stella diz, hmm, how about these jeans and this red blouse? Que tal este jeans e esta blusa vermelha? Então, jeans, red blouse. A Helen diz, I like them, but I wore them to John's birthday party last weekend, and they are not formal enough. Ah, eu gosto deles, né, está se referindo ao jeans e a blusa vermelha. Mas eu usei na festa de aniversário do John no fim de semana passado. And they are not formal enough, e não são formais o suficiente. A Stella diz, I see. Eu entendo. This skirt is cool. Why don't you wear it? Esta saia é legal. Por que você não usa ela? Skirt. A palavrinha pra completar aí. A Helen diz, it's too small. It's my sister's. Ela é pequena demais, é da minha irmã. A Stella diz, well, I guess this white blouse is too big. Bem, eu acho que essa blusa branca é grande demais. A Helen diz, no, actually, it's perfect. I'll wear it with my new pants. Ela, na verdade, está perfeita. Eu usarei ela com a minha calça nova. New pants. Calça nova. A Stella diz, great choice. Ótima escolha. Now it's your turn to help me. Agora é sua vez de me ajudar. Very complicated, right? Bem complicado. Now match the highlighted words from the dialogue to the pictures. Vocês vão relacionar, tá, as palavrinhas destacadas no diálogo com as imagens. Too small. Pequeno demais, né? Too big. Grande demais. O sapato está grande demais, né? Too dirty, tá? Too dirty, mas não tem dirty lá no diálogo. Bom, vocês vão só colocar, então, too, né? E a palavrinha dirty, sujo, tá? D-I-R-T-Y. Too dirty. Sujos demais. E por último, not formal, enough. Não é formal o suficiente. Not formal, enough. Too and not enough. Né? De mais e não é o suficiente. Usamos o too antes de adjetivos para dizer que alguma coisa é exagerada. These shoes are too small. Esses sapatos são muito pequenos, ou seja, é pequeno demais. Usamos o not, três pontinhos, e o enough, né? E o adjetivo ali, enough, depois, para dizer que algo não é suficiente. Por exemplo, observe aí. This ring isn't big enough. Este anel não é grande o suficiente. Ok? To fit my finger, né? Para que caiba no meu dedo. Bom, vocês já podem, já, página 160, adiantem as atividades lá do início, lá do topo, tá? Aí, depois, na próxima aula, eu venho e a gente, eu gravo um vídeo aqui para a gente fazer a correção. Mas, tente fazer primeiro, ok? Você vai usar o too, ou então, o too, e o adjetivo correto, ou então, not, enough, tá? Lembrando que too, too big, grande demais, né? Exagerado. It's not big enough, não é grande o suficiente, ok? Not formal enough, não é formal o suficiente, ok? So, guys, see you next class, next video, ok? I miss you so much. Tô com muita saudade de vocês. I hope I can see you soon, or next year, maybe. Ok? Bye, bye. Take care.